Sei Aham É intenso Pois é, pô, a gente tava tretando lá os squad molinho Squad molinho de pegar, mano É, mano, eu... E aí, André? Onde é que você quer descer aí? Agora deu Erangel, hein? É, deu Erangel Agora o bagulho é doido Que aonde, hein? Não dá pra ir mansão Oh O que vocês acham aqui? Hum Ou aqui, ó Tava pensando aqui, onde a gente cair é sempre Onde é, André? Ah, é, velho, tinha esquecido, pode ser Agora que tal desse uma dupla aqui e outra aqui na frente, ó Porque ali não tem... Agora eu acho que aí vai cara, Lázaro Bora eu cair todo mundo junto? Então bora, mas porque não vai ter luz pra todo mundo, cê sabe, né? É, não vai, mas... Um, dois, três, pulei Mas, se tiver squad A chance de sobrevivência é maior, entendi É Mas aí quem tem arma Dá cobertura pra quem não tem Eu vou na escada da direita aqui, ó Acho que não tá caindo ninguém por aqui Quem quiser ir pra lá Uhum A gente Eita, aqui é aquela porra que a gente tem que esperar renderizar, senão ele fode a gente ali no meio, né? Eu gosto desses mapas, Pato, só acha ruim quando não joga aqui Opa, ó Já achei uma... Uma ump Não Não A QBZ desse mapa é a Scarelli Olha Achei uma mochila dois Tem mochila dois aqui, ó Tem mochila um aqui também, viu? Aí É... Beleza, Lê, vai lá Eu já tenho duas armas aqui, tô com um escopeta Um escopeta e uma... Não dá o nome dessa porra aqui Um escopeta e uma ump Aí se alguém tiver desarmado aí Eu posso... Eu já tô de pistola, tô feliz Quero... Eu posso passar Quem quebrou, hein? Foi eu Aqui não tem ninguém, não Por enquanto Se a gente... se chegar a gente, a gente vê Luteou outra casa, André? Você luteou outra casa? Luteou, né? Já, já Beleza Ah, velho Nós caímos tudo junto Tem mochila dois na outra casa Eu já tenho mochila dois Não, o Lê caiu aqui também Você foi no galpão? Não, pô, o Lê tá lá na frente Não sei se o Lê foi, eu não Não, o Lê caiu aqui, mas ele foi pra lá Ah, tá Ah, tá Aham Eu posso ceder um escopeta aqui André, você foi no galpão? Não, eu não Tô indo lá Oi? Pô, mano, você é ligeiro, hein? Eu tenho escopeta Posso ceder Aqui você já tem uma escopeta e já tá de boa É, aí se o cara tiver com rifle sniper do outro lado lá Se tiver de longe Eu Aqui, ó É Aqui, ó É uma... É a malvada aí Pelo menos você não fica desarmado Mano, minha mochila só tem a taxa, mano Oi Tava na outra casa, mano Ali atrás, ó Que que o Lê achou, hein? Ah, DP-28 DP-0 Que que o Lê achou, hein? DP-28 Só DP? Então, aqui, ó Aqui, ó Ó a Pats Você pegou a mochila 2 que tava aqui, Lázaro? Ah... Peguei, peguei Não, não, eu peguei uma mochila 2, não foi essa aí, não Eu tinha pego já em outro lugar A mochila 2 que eu peguei Eu vi pela primeira vez e eu peguei Ó, quem luteou aqui deixou um kit médico pra trás e aqui eu peguei, viu? Ó, cadê a mochila 2, tá vendo? Tem mochila 1 ali Ó, cadê a mochila 2, tá vendo? Ah, não sei não, Pat Você tá em uma dessas duas casas, mano Mas embaixo tem uma mochila 1, 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 mano Porra, tá? Tinha duas, bicho Ah, enfim, mano Vamos vazar logo, depois nós achamos Ó, tem um carro aqui, bora pegar e encontrar ali, ó O carro, cabe todo mundo? Cabe Aqui é carro, mano Aqui não... Negói de andar a pé aqui não dá certo, não Claro Motorista é bom, hein Porra Ali já luteou tudo aqui, o bicho é ligeiro Não tem outra arma aí no chão não, mano Eu tô de 12, mano Tem outro escopeto aqui, ó Se tiver pelo menos uma redote pra botar na pistola Eu já tô feliz, mano Peguei outro escopeto que eu posso jogar lá fora Cadê a DP? Cadê a DP? Eu tenho 30 aqui, mano Oh, achei uma VSS aqui, André Você quer? Quero Tem uma VSS aí, eu deixei as munições Ó, 60 munições, eu acho Quem tá precisando de empunhadura? Ó, aqui tem um pente estendido, ó De submetradora Esse supressor aqui é de quê, gente? É de pistola já há tempo Bora Tô dropando minha 12 aqui, ó Minha 12 prata Deixaram o pente 556 ali pra trás Eu tô cheio de acessórios aqui, mano Tem um pente estendido pra VSS E aí, galera? Tamina aonde agora? Aí, vamo pra outro lugar, né? Então bora Tá Eu tô precisando lutear, hein? Vocês querem ir aonde? Cidade Alagada? Whatever Pode ser Agora Cidade Alagada Mas lá é muito provável que tem a gente Tem um cara me assistindo aqui Não sei se esse cara que tá me assistindo aqui é espião Cidade Alagada é pra cá, André E aí, Le? E aí, Le? Será que não passaram aqui, não? Vamos saber agora, né? Oh, yes Passaram, passaram, passaram Porta aberta ali Porta aberta Porra Ei, quem atirou? Ah, os caras aqui Derrubei Cadê os caras? Cadê os caras? Nossa, velho O cara tá pior que é a gente Toma em ganho invecta Aonde? 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 Derrubei Nossa, tomei uma na cabeça, mano Do SKS Opa, Patos Aqui eu tô protegendo Dá atenção aí, Eric Vai lá, Lass, vai dar uma ajuda pro Lê Lá, Lass Cadê a gente? Cadê só se eu pego o capa 10 desse camarada aí, mano? Na moral Ah, o 1 tá bom, tá de bom Ele tá, ah, tá ali Ele fugiu, né? Não vejo Não vejo Vamo lá, tô, tô indo Tô indo aqui, flanqueando Achei outro um pico em cima Agora pode ser que Pode ser que tenha outro aqui, mano Cuidado aí, Lê Vai, o cara meteu o pé mesmo, mano Não, né? Urra Mas o cara vai voltar com sangue nos olhos E aí, sobrou o que pra nós aí, galera? Eu achei outra ump ali em cima Eu tô com duas umps Eu deixei minha tomigã lá em cima André, você precisa dar ump aí, Lê? Eu queria uma ump, velho Toma aqui, André, ó Cê tem munição, André? Toma uma DP 28 aí Pouca Beleza, DP é bom Cê tem quatro, né? Tudo de... isso aí Toma aqui, André, ó Ajuda aí ou... ou tá ruim ainda? Tá bom, tá bom, tá bom Eu queria só uma mira, mano Eu tô sem mira, tô no ferro nas duas armas A mira só tem uma red dodge aqui pra mim E aí Bora andar junto aí, pô Ué, a gente tá dando as coças pros caras? Não Os caras... o cara veio pras ruínas aqui, ó Hum... Então tá Mata a pasta, tá precisando de um kit médico aí? Hum... Red Bull? Olha, eu acho que ele tá lá nos muros lá, velho Cê encosta... encosta aqui que eu tenho dois Pô, velho, a gente podia pegar o carro e ir atrás daquele drop, hein, mano Ou senão a gente ia ir correndo mesmo Não, caiu perto, pô Vamos lá? Vamo passar pelo... eu acho que ele tá por aqui, velho Vou ter que... Ainda tô luteando, hein, galera Tô precisando de tudo ainda Uhum Marquei aqui a linha do drop, mano Tô indo no drop Tô precisando de tanta coisa que até não drop Não, drop... Não, tenho mira... só tô com a VSS que já tem a mira embutida Eu tô de 1, filho Ai É Pô, cê já... já subiu aí, mano Eu quero a arma do drop, hein Ai eu drop a arma... Aí eu drop a arma... Uhum Nossa, velho, como tem escopeta Que arma boa aqui é bom E aí, vamo dividir o... o... o drop aqui, hein Sossegado aí, pode ficar pra vocês aqui Eu quero a arma E a mochila também eu quero Vou... provavelmente, depende da arma É o que aí? Vem me cagar, eu quero Certeza Já dropei Tome aí, Lê Tem... eu... tem mais acessórios aqui, mano Tem... mas eu odeio essa mira Mira, é? Toma munição, Lê, ó 15x Ah, não Mas eu peguei, né Porra, Red Zone Merda Tô correndo aqui pra essa... Essa ruína aqui, viu Essa coisa aqui Esse spread aqui Dá umas casinhas aqui, velho, ó Galera, ó, eu preciso urgente De uma mira 1x e de um pente estendido pra ele Pronto, achei um Red Dot aqui agora Quem tava precisando de mira Opa, achei um AKM também Eu E 762 Achei um AKM Ah, mas 762 eu... Eu preciso muito de 762 Eu tenho só 20 na reserva Ô André, eu posso te passar um pouco aqui Eita porra Ó Ó Tô do... Deixa eu ver Pera aí, 272 aqui, ladãozinho Ó, vou pegar esse restante aqui, mano Tá precisando A Red Dot tá precisando, mano Tô no ferro É, meu Fiquei com pouco aqui Você tinha pegado uma no loot ali, não tinha? Red Dot? É Ó, alguém... Ó, alguém precisa de 556 aí 556 aí 556, quem tá usando 556? Vou dropar 556 aqui, ó 30 aqui, ó Cadê a almofada, André? Ó, se alguém vir um Kappa 2 aí Tô precisando, viu? Eu preciso de um pente estendido pra R urgente, mano Ô, compensador Quem precisar de uma mira curta aí, gente? Quem é que precisar de uma mira curta aí? Aqui, ó Encosta aqui, encosta aqui Empanhadora, quem que é empanhadora? Encosta aqui, encosta aqui Ué, ah não, pô Eu não tô mais com a mira curta não Acho que eu dropei lá, alguém pegou Desculpa Quem que é empanhadora? Foi mal aí, alguém... Eu... eu... acho que eu dropei A mira sumiu, das duas vão, né? Ó, Lázio, empanhadora aqui, quer Lázio? Quero, quero, cadê? Alguém mais? Ah, bosta, eu já tinha um empanhador Tem mais outro? Ih, velho... Ih, vou... ó, achou um M4-16 aqui, ó Ô, André, vou dropar a munição da AKM aqui pra você, viu? Ah, valeu Pera aí, deixa... Toma aqui pra... Toma aqui pra ser M4, tá? Não, porra Pera aí, é... tá, eu vou... Toma mais um 5,6 aí, ó Que eu não vou usar Sim, ó Deixa eu dropar um pouco Alguém precisa de 9 milímetros? Eu Olé, agora que eu vi Pera aí, eu vou dropar mais 9, eu vou dropar mais 9 milímetros aqui, pera aí Vou dropar mais 9 milímetros Oh, meu Deus Eu preciso de pente estendido urgente, mano É 2 Não, mas a minha urgência é muita urgência, pô Certo É, sério, pô É a minha prioridade mesmo, galera Eu peço pra vocês Porque eu tô com a MK14, pô É rifle de assado, entendeu? Ela só tem 10 bala, pô Pô, que merda, velho Eu segurei um tempão uma... uma colônia da M4 Agora que eu preciso dela, eu joguei fora Bora Bora Ó, o Han, quando eu achar esse pente estendido, eu vou tá luxando Alguém não tem esse pente estendido, não mano? Troca na mochila 3 É porque eu tô usando a MK14 como rifle de assalto, entendeu? Então tipo, é só 10 bala, pô Se com o pente estendido vai pra 20, aí já ajuda E ele é muito forte, pô Muito forte mesmo Na real, minhas duas armas é 10 bala em cada pente Que é a MK14 e a VSS Aham Só que a MK eu tô usando de rifle de assalto, pô Com o mira 1x Olha o extend down aqui, ó Fechou? Você queria? Não Da ump Da, de, de sub Ah, sub eu já tenho lá ump aqui Aquele squad morreu todo, não? Ou saiu daqui da... Teve um que meteu o pé Foi lá pro lado de ruínas lá Então aqui pode ter loot ainda, né? Aham É, aqui foi de onde a gente... Aqui foi onde a gente veio, pô Que a gente matou os caras Rapilaram os caras tudo aqui, mano Deixou só as roupas Achei a colonia da M4 Não deixaram o kit médico Olha aqui tem uma mira holográfica no loot desse cara Ai! Tô levando tiro Tô levando tiro Lá em cima do morro 150 150, né? Tomou muito, tomou muito Tá atrás do morro, galera Atrás do morro 145 Tomou muito O meu só tem uma 2x, véi Não consigo ver o cara daqui Ó o drop Essa 15x é muito escrota Outro drop, tá vendo? Ó o drop, ó o drop Vamo lá no drop Tô falando que vai melhor, né? Na nossa frente aqui, mano Agora tem esse... Esse cara aqui na direita ali Em cima do morro, hein? Agora se for mais, aí fodeu Tô em barulho de carro aqui, véi Tô em barulho de carro aqui, véi Se for, é os caras indo no drop, mano Mas o carro aqui perto Olha o carro aqui É o nosso carro, será? Deve ser Ó, 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 tô vendo o cara ali, tô vendo o cara ali, ó, 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 ó 110 aí Mais ou menos aonde, Lázaro? Eu não vejo Acertei, acertei duas Abaixou, abaixou Cadê Lázaro? Cadê Lázaro? Aonde Lázaro? Ó, véi? Ó Aponta certinho aí na marcação dinâmica Essa direção aí, ó Agora ele deve tá atrás do morro aí Nossa, então tá longe, mano É, o negócio é que eu fiquei pra trás aqui Eu vou sair daqui, porque se o filho da puta tiver uma mira longa eu tô fudido Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Agora eu quero colete, hein? Eu acho que o cara entrou lá no galpão, ó, deixa eu ver Não Mochila 3 aqui, ó Pô, cês tão longe pra porra, viu? Cê tava sem heal e leio? Tava sem kit, mano Ah, o colete eu peguei, tá? Colete 1, mano Ô, posso pegar esse K2 aqui, gente? Tem K2 aqui, ó, Lázaro Deixa eu pegar o K2, valeu Ninguém tem pra quê? Eu dropei todas as minhas pra Lázaro Aonde cê droppou 556 pra mim, André? Lá, quando cê pegou o M4? Cê droppou pra mim... Ah, acho que foi As minhas que eu dropei eu dei pra Lázaro E leio que é 556 agora Ó, tô vendo os caras lá no morro, ó Lá aqui em cima, ó Aquela posição na onde eu marquei 35 Hã? Se alguém quer, eu tenho Eu tenho silenciador já, então não quero não Ah, eu vou droppar o meu também Não vou usar, mano Ó Naquela direção lá, 30, 35 eu vi, cara Em cima daquele morro lá Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó Marca aí, marca aí que eu não vi Marquei, marquei, pô Lá em cima do morro lá Aquele morro lá de Rosó, que é? Não sei se eu acertei Acho que não Pô, real, tem o quê de bom, hein? Achou uma 556 aí, não? Não, aqui não tem mais nada, pô A gente caiu aqui, lembra? Ah, aqui é onde a gente tava, nem... Ih, toquei Ô, Lê, me passa um pouco de 9mm aí, mano Só tenho 49 na reserva Ei, fechou Tamo quase dentro Mas ainda não tamo dentro Tamo dentro, pô Tamo não, tamo não Ei, quem jogou fumaça aí? Quem jogou fumaça aí? Foi não, não, não fomos nós Não fomos nós Ó, tô vendo os caras também naquela direção lá, ó, ó Em cima da árvore lá, ó Atrás da árvore, ó Acertei, acertei, acertei Não vejo, não vejo Eita porra, eu tô retomando Ó, tem cara tão perto a ponto de jogar fumaça aqui na pista, mano Ó lá, cara Atrás da... da... da garage lá, ó Olha, não estamos safe, certo? Eu sugiro a gente tomar uma casa dessa aqui, velho Ô, o cara aqui, o cara aqui em cima, ó O cara aqui em cima, ó Boa Filho da puta, velho, né Em cima da outra casa Mano, vai rilar, né? Opa, eu vou ter que fazer a limp em você aqui, mano Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo Belebei um Vai ruxar, bora, ruxar, bora Um eu finalizei Vai ruxar ou não vai? Eu tô indo Pô, peraí, eu matei os dois Eu matei os dois Matei os dois Matei um lá em cima ainda vivo, né? Eu acho que sim Tá aqui, tá aqui, velho, tá aqui, velho Tá aqui, velho, tá aqui, velho Eu veio Boa Deu certo aí? Cês tão de boa, gente? Aham, de boa, assa Nossa Fala que um desses caras tem pente estendido, mano Galera, tamo fora, hein? Vou pegar essa granada Tamo fora, tamo fora Beleza, mano Ninguém tem pente estendido, mano? Ah, tem, tem Nossa Tô na dúvida se eu troco aqui minha ontem por uma km Pô, velho, aí tinha uma 3x, né? Uh, tô vendo o cara lá, ó, ó, aquela direção lá, ó Calma aí, calma aí, Lázaro Tô voltando pra batalha Só tô pegando uma mira aqui, mano Tu pegou a 3x, né? Pegou, Lê Tá aqui, não Cara, não tinha mira, velho Cara, não tinha mira decente Ah, tem Vê só mais um kit Ah, não tem mais espaço não Vamo Lê, vamo Lê, vamo Lê Eita porra Tô eu, tô eu, tô eu Cara, atrás do muro ali, ó Atrás da muretinha ali, naquela direção, ó Cuidado, André Atrás daquela mureta ali, ó Marquei com verde aí Marcação dinâmica Ali, ó Ó lá, passou, ó Ele tá fora do safe, mano E nós também Aham, vamo, vamo safe, vamo safe Puta, tão atirando na gente Ai, ai, ai Tô tomando de lá, mano É dele mesmo que não ia tá tomando Ó, tá fechando, galera E essa vai doer, hein Porra Vambora Ó, tem um cara no gás Tá no gás, no gás, no gás Eu não consigo, mano Ah, o gás matou ele, mano Ele pô... Ô, porra Ui Que isso? Não sei de onde eu tô tomando, mano Vou cair Ô, ô, Lê, eu acho melhor a gente vir por aqui, mano Então, cê quer ir, então bora Tô vendo ele aqui, ó Nove vivos, é nós três e mais uns Tô vendo ali, hein Tô vendo ali, hein Ó, nessa direção aqui tem um outro Acertei, ah, o cara não é possível O cara não morre não, mano Galera, vou dar uma... Vou dar uma adiantada aqui pra tomar aqui Derrubei Matei um cara ali, tava sozinho, caiu direto Boa Ó, tem um subindo aqui, ó Tem um subindo aqui, ó Tem um subindo aqui, ó Opa, tem um cara comigo Comigo, comigo, comigo Preciso de ajuda Tô indo, André, tô indo Matei Nossa, só meu life, mano Se heal aí, fi Caramba, mano Nós três contra três, bora Nós três contra três Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Boa, Lê Finaliza, finaliza Não deixa ele viver não, porra É, deve ser o último Tô indo com o Lê, tô indo com o Lê Um gás matou Ai, caralho, ele me achou, filha da puta Tá aqui, ó Calma aí, Lê Calma aí, Lê Calma aí, Lê Pegou ali Boa Ganhamos? Uhul Vinha viva aqui, cacete Que isso, mano Porra, TickDi Que isso, mano? Que isso, mano? Porra, carai Só matei um, não é eu TickDi nessa porra Que isso, mano? Que isso, mano? É nóis, Patos, tá ai, mano É, mas que avô é, bruxão Tá tudo gravado aqui, só matei um, que merda matou quantos matei 6 pensei que você matou é não, valeu demais é bom esse mapa aqui é foda pra caramba rapaz agora MK14